Sabe, sabe, quanto é passageira, essa desavença, não descarte o seu amor. Venho implorar, pra você repensar em nós dois, não demolir, O que ainda restou pra depois, sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira, Quer incendiar desordeira, atear fogo ao fogo. Tu sabes bem quantas portas tem meu coração e os punhais cravados pela ingratidão. Sabes também como é passageira, essa desavença, não distrates o amor. Se o problema é pedir e implorar, vem aqui, fica aqui, pisa aqui, nesse meu coração. Que é só teu, todinho teu, e o escurraça e faz dele de gato e sapato, E o inferniza e o ameaça, pisando, ofendendo, desconsiderando, descomposturando, Com todo vigor, mas se tal não bastar, o remédio é tocar. Esse barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar. Doce de coco, meu bom bucado, meu mau pedaço de fato, És o esparadrapo que não desgrudou de mim. Doce de coco, meu bom bucado, meu bom bucado, E o tempo, meu bom bucado, meu bom bucado, Em graça, meia pecuada, mas se sabe de que no desgrudou de mim. E o tempo, meu bom bucado, dois ter focado de mim. Doce de coco, meu bom bucado, meu bom bucado, E o tempo, meu bom bucado, seu bom bucado, Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui nesse meu coração Que é só teu, todinho teu E o escurraça e faz dele de gato E sapato e o inferniza E o ameaça pisando, ofendendo Desconsiderando, descomposturando Com todo vigor, mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato És um esparadrago Que não desgrudou De mim Que não desgrudou 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 Tchau.